Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo é doar Conversar e voar, pedaço de sonho que faz meu querer acordar Pra vida, ai 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 Tu que tem esse abraço e calma, se decide bater asas Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vou te faltar Ai 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 Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo vai Ah, é a sorte de levar a hora pra passear É caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo vai Ah, é a sorte de levar a hora pra passear É caixar, 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 caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo vai Ah, é a sorte de levar a hora pra passear É caixar, 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 caixar DJ, DJ, louca, caixar, caixar, caixar É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo eu tô lá Conversar e voar, pedaço de sonho que faz meu querer acordar Tua vida, ai, ai, ai Tu que tem esse abraço caro, se decide fazer asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo vai Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Que vai caitar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo vai Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Que vai caitar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar Ah, eu só quero o tempo vai Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Ah, eu só quero o leve da vida pra passear Ah, eu só quero o leve da vida pra passear G, G, Luca, G Yeah, let's go Ah, eu só quero o leve da vida pra passear Ah, eu só quero o leve da vida pra passear Ah, eu só quero o leve da vida pra passear